A sua comoção me toca o coração, por isso eu desci pra ajudar, ouvindo o seu futuro, eu só vejo o mais escuro brilho, mas eu estou aqui pra iluminar. Ai meu Deus, eu rezei tanto se você soubesse. Aqui é porque é o Duri, sabe? O meu cabelo ficou rosa e era pra ficar vermelho. É porque ruiva tá na moda, né? E eu não sei o que fazer, eu só... Fugiu da escola, do seu diploma desistiu. Fugiu da escola, e nas aulas ninguém mais se viu. É preciso determinação, se quer ganhar o jogo, não marcar com um cirurgião pra ter um nariz novo. É de verdade, eu juro. Querida, entenda, você precisa acordar. Meu bem, aprenda, sonhos não vão te alimentar. Abre o olho já, é hora, tô falando pra você. Volte pra escola, você vai se... O quê? Ai meu Deus. Você vai se perder. O que que eu faço? Oh, yeah. Me ajuda. Fugiu da escola. Você não acredita? É muito feio desistir. Desistiu uma palavra forte. Fugiu da escola. Ah, 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 ah. Você não tem pra onde ir. Você... Ai, eu sou a melhor. Se acha tão astuta. Às vezes. Mas eu tô desagerando só a grada prostituta. Prostituta? Uh! E você não é prostituta? Não, não sou não. Cala a boca e me escuta. Porque eu perguntei com você que eu digo, meu bem, você tem o que é preciso. Eu tenho, é. Então não seja tola, porque você pode ser como eu, se você quiser. Eu não bebo, eu não danço, eu não fumo. Sentada, docinha. E escuta a minha regra adorada que diz, fique na escola. Porque nesse mundo frio é cruel. Muitas pessoas têm coragem de perguntar a sua idade. Ah! Escuta meu conceito, garota. Não deixa de se formar. Não. Oh! Vovato acerto. Sim. Nem pense. É só aceitar. Líder, eu espero. Ah! Que a bicha caia no lugar. Seu futuro... Ah, seu futuro anda pra trás. Ao invés de avançar. Sua carreira, sua carreira, sua carreira nem existe mais. Ai! Emprego deve estar. O seu... Ah! Fenômeno! Não vai ser... ... ... ... ... ... Desculpa. Olha, eu posso explicar, tá? Lí... ... 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 Que arda seu cabelo tá? Um, ó... Você é muito grosso! Ai! Peraí! Para! Peraí! Jonge! Peraí!